E ontem à tarde teve um capotamento registrado em Cascavel. O motorista perdeu o controle da direção, uma pessoa ficou ferida nesse acidente. O acidente aconteceu na BR-467, exatamente aqui nesse ponto que a gente está, no sentido Toledo-Cascavel da BR. Foi naquela curva ali na frente, a motorista que seguia nesse veículo, ela acabou perdendo o controle da direção. E aí ela bateu na mureta e capotou o carro em meio à rodovia. O carro veio parar aqui no canto e ficou dessa forma. A frente dele está completamente destruída. Aqui no local, a gente conseguiu conversar com o marido dessa mulher que dirigia o carro. Ela estava sozinha no veículo no momento do acidente e logo depois conseguiu ligar para o marido para avisar o que aconteceu. Vamos acompanhar essa entrevista. Eu estava deitado, assistindo um programa lá e ela pegou e ligou. Bem, não me assusta não, não assusta não que eu encapotei o carro, mas eu estou bem. Aí eu respondi para ela, mas como? Porque não vai assustar, né? Ela falou, mas um rapaz me ajudou aqui, eu estou só esperando. Socorristas do SEAT vieram fazer o atendimento dessa senhora, ainda aqui no local, uma mulher de 55 anos. Ela voltava do trabalho quando capotou o veículo. Ela teve alguns ferimentos considerados leves, recebeu os primeiros atendimentos e logo depois foi encaminhada para o hospital. A gente também conversou com o corpo de bombeiros sobre isso. Foi constatado que realmente houve uma saída de pista ali, ela colidiu contra a mureta do viaduto da Rocha Pombo e em decorrência disso ela acabou capotando o veículo. Mas é uma vítima que foi atendida, está estável, sem suspeita de fratura. Então é uma vítima que foi encaminhada numa situação bem tranquila para a unidade de pronto atendimento. Camila Rorato, para o Cidade Alerta.